Puta que pariu, véi, que mount louca Puta que pariu, véi, que mount louca Puta que pariu, véi, que montaria louca, véi E fácil de pegar, mano Olha a porta que eu não posso Não abre Ele se assustou Pedro, vou te dar uma bicuda, véi E como é que eu entro sem abrir a porta, ô, cara? Espera, pera, diacho Eita Tem um demônio aqui me seguindo, véi Eu já tô quase no fim do mapa Tá possesso, hein, tio Tem uns demônios te seguindo O Will já tá pronto? Tamo pronto, capitão Eu quero botar os cavalinhos de novo, véi É, não, toda vez, mano O cavalinho é muito louco, véi Não, o melhor dele é isso aqui, ó Ah, viado Ah, foi a Lili, desculpa, Lili Para, caralho Uhul Vou passar a frente aqui também que ele não tem Calma aí Esse cavalo é muito louco Vou todo mundo de cavalo Cadê o chuta? Tô aqui na ponte Por que é que eu vou montar um desses aqui pra fazer, tipo Já é pra abrir aqui a... Não, essa você pode abrir, cara É a porta de dentro da DG que a gente tá falando Vamos ver se eu entrei certo Ó, se você ver um monte de cavalo, você entrou Aí, ó A gente pegou Bota ele pro cavalo também Aí já roubou do outro lá Bora, everybody Pô, deixa eu ver isso aqui Eu quero essa forma Eu quero essa forma Deixa pra mim Pô, vamos lá então 3, 2, 1, GG O que é que você faz aí, tio? Pra poder... Tem que tacar a pedra, não? Não, não Pra fazer uma at-bend Pra catar uma otaria Que isso? Carregou a mulher É o Mind Control É o poder do DK Da hora Deixa eu deixar ela marcada aqui, né Ué, tá de tanque também? Ué, mãe Eu falei pra você que ia de tanque Não, deixa que eu vou de tanque assim Bom, vamos usar de tanque melhor Ah, deixa arder Aqui é pra matar a vontade, né Mítica mais Sim, dá pra puxar Dá pra puxar por tudo Mas qual que é a ideia de fazer esse Nightbane, hein? O que que rola? O que que é ele? É a vontade, hein, ué? É a montaria Ah, por isso que eu falei Vamos fazer o Nightbane, galera Melhor coisa Vai virar o Night Video amanhã Não sei se você conhece Mas a Linial tem uma fama de ninja Nem sei quem é essa mina Não tem esse problema Porque tipo, é É porcentagem, né? Lininja? Se você não tiver Vai direto pra bag de unha Graças a Deus Vai pra minha bag Sorte Se não for no Need Se não tomar cuidado Eu pego a sua bag, cara Nossa Deixa eu excluir as minhas aqui Antes disso Que violência, cara Nossa Essas porra do bicho Espalhando moeda pra todo lado Tá uma festa isso aqui Nós tem cinco minutos Até chegar no cristal ali, ó Por isso que tem que Tem que ruxar esse negócio Bem rápido, né? Aquele cristal ali, ó É só isso que tem de diferença? A gente fez tudo Aquele dia O bicho não apareceu, velho É aí que tá o segredo Tem que pegar os cristais Tem que matar os boss Então é tipo um jogo Aí você tem que subir lá em cima Na outra carazã Daí você mata o outro boss Depois desce pro O tristão ali Você pega a chave Pega mais um tristão É um monte de esquema Mas como é que a gente vai conseguir Fazer só nessa agora? Só que é um leroi Que tem coisa, né? Start aí, gente Já tá, start aí Tá na falação Caralho, não tô ouvindo, não Vamos ver Se for a chapéuzinho vermelho Eu quero o lobo mau Vai dar, não? Ô, mas você já Você já passou pelas outras Pra pegar esses cristais, já? O primeiro é aquele ali Que tá marcado, Leofranco Ah, tá São três cristais Que a gente tem que pegar Dentro dessa masmorra aqui Pra poder liberar o Nightbane Isso Entendi E tem que pegar a chave, né? Pra abrir a porta Que treta, hein? Vamos tentar Qual que é a porcentagem Dessa montaria? A montaria é 100% É 100%, só cai em uma pessoa só Oh, rapaz Rapaz amado Só o cavalinho Que eu acho que tem porcentagem, né? Só o cavalinho Que tem porcentagem Só quem tá de cavalinho Que pode ganhar Meia noite Quase que eu desci a lenha Nessa mulher Segura sua mulher, bicho Da hora, mano O espírito do Só tem que dar uma penteada Nos cabelinhos dela Que ela fica bonitinha Tomou um choquinho, né? Olha Partiu da fora Vai dar não Vai dar não Da onde que é esse meme, velho? Que toda vez você fala Vai dar não É do Bambam, pô Nossa Ah, aqui não vai dar o que, rapaz Entendi Ai Maldição engraçada Que isso chato Tem que matar ela Espanada extrema Tá certo Ah, não é a do Lobo Mal Não, é lá embaixo Que tem o Lobo Mal não É, mano É no teatro É, mas é na versão antiga Ah, mano É nessa nova Não tem, não? Nunca vi, não Nunca nem vi Nunca nem vi Ah, é a panela do cão aqui Tá fodido Eita porra Nossa, ela tá desabando, caramba Tá tendo certo Tá tendo certo Não é nem pra você pegar Não é nem pra você pegar Não é nem pra você pegar Ele vai direto pra Pro teu, pra tua H Depois É, o H não Pra, correio Correio Isso Precisa depois eu solto o correio pra galera Passar na luz não Com uma grama a mais, né Agramar Tem dois tanques Que não precisava, né Que não precisava Mas eu acho que alguém pegou um tanque errado aí Dois tanques e o Kumai tá tomando porrada ainda É, ué O tanque nenhum dos dois tá prestando Nenhum dos dois tá puxando Eu vi a luz Pegou de ficar iluminadinho Já saiu aí, tio Por favor Cinquenta centavos Valeu, meu jovem Eu tava aguardando Só pra terminar isso aqui Não passa na porta, véi Quando você usa o corcel Acelera, negado Uhul Nossa, que delícia fazer isso aqui Sem precisar passar escondendo Ah, não Quero ver dano subindo Lanterna verde Ô, Ranine Cinco milhão é azedo, hein A primeira vez que Caralho Que o dot dá certo Bom, vou pegar o cristal aqui Tô pegando Pegar aí Ó, é treze de ouro no loot Se a montaria cair só pra quem pega esse cristal aí Cê tá fudido, mano Eu já vi Que cê tá trollante Não, já tem a montaria Ah, não Pra mim não cai mais Pra mim não cai mais, é Ele tá rushando pra gente Olha, rapaz Então A chance de dropar pra nós é 20% Vai dar um mais de contra aí Nós estamos fudidos, hein Pode turnar, hein Ó Se cair pro Pedro Ele disse que vai pagar um mês Pra todo mundo da guilda Ô, burro Se cês fizer um donate lá de 20 reais cada um Vou sair mais doido Aí eu pago 30 dias De ouro pra um de vocês Caralho Propaganda enganosa Ô, esse é da processa, hein Ô, louco Caralho Tá me matando Ele me matou Caralho É, eu acho que Acho que eu tenho que Tronou um pouco aí Pô, quem só Eita Falei, eu mais de contra aí Pô, deu todo Isso tá longo O dano da Aline doeu, véi É, tá doido Tem por aqui, ó Ah, duas horas fixado, mano Eu olho pra trás, eu não olho Tem uma prista me tacando uma cumba Assim, cinco minutos pra chegar No próximo cristão Não, dá tempo, louco Mano, libertar espírito Aí cê fala qual o caminho pra ir Porque eu não sei ir, não É, pra baixo O resto Que isso, mano Chega aí, boy Me leva, vai com o mar Me leva Pera, 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 pera Não, vai a merda Tá parecendo o João Kleber, cara Pera, pera, pera Porra, pera, pera Porra, essa chuta Agarrou na parede Ô, cês tá indo por baixo Travou aqui, viado É sim, ué Não é? Ó o Pedro ali também Morreu também, Pedro? Morri, tô dead É por baixo que cês tão indo? Sim Se perdeu Não, tô aqui Tô no rolê Tô no rolê O senhor tá falando Pera, pera, pera Ele caiu ou não? Cês não vão acreditar No que aconteceu agora Olha, olha Que doido? Que, mano Fala, diabo Capiruto Não Não tem igual Ô, Rott Cês vão agranto de novo Tá bom É, mas dá merda isso Ô, Rott, no caso A gente tem 5 minutos 5 em 5 cada boss Cê fala É, 5 minutos Pra chegar no próximo cristal Hum, no cristal Por isso que eu acho Que não deu certo Com a venda Pode ser Tem que ser em normal Ou pode ser mítica Também Pra fazer isso aqui Só que em mítica Não dá pra ruxar, né Tá em mítica, né Mítica regular Ah, ela tá mítica normal Mítica comum, é Então tá a Preda Tá Ô, mano Isso aqui vai virar um vídeo Então explica mais uma vez aí Tem que pegar O esquema é entrar Não abrir a porta Certo? Isso Aí quando todo mundo tá pronto Aí você tem 10 minutos Até chegar o primeiro cristal Certo Depois disso é diminuir pra 5 Pra chegar nos próximos cristais A partir do momento que você abre a porta Começa a contar o tempo Isso Aí 10 minutos 5 minutos 5 minutos E aí tem que pegar a chave também Pra poder abrir a porta do boss lá Isso Droparia Montaria 100% É isso aí, galera Não pega o cristal Tem que, tipo O que pegou o primeiro cristal Ele tem que pegar o cristal até o final Beleza Se não Vou pegar o cristal aqui Olha lá Daí subiu Pra 7 minutos Ah Tá 2 Ah Manjei Manjei Ah, vou matar o boss Que tem chance de dar lendário Eita porra Então é agora Que eu ia vir meu Legend No 840 Faltava 2 minutos Né É, vai somando, né E aí Contou lá 2 E somou os 2 minutos Que tava de antes E Me somou mais 5 Ah, isso é bom, mano Olha meu DPS Que tristinho É, não foi nesse momento Que veio o Legend Wait for Derry Agora nós vamos ali no Tristão Tentar pegar o Nós vamos pegar mais um cristal E a chave Então bora O Tristão Nosso amigo Está aqui dentro É de partida Eu não sou só bot Do canal Também jogo Vamos ver Ele tá logado Ele tá deprimido Ali, mano Pensando Ah, me chamaram de bot Eu só não desligo O PC, velho Fala só bem pelo canto Que ele é não O Shudan tá travando Nossa, ele tá dando Uns teleportes louco Opa Tomaram daninha aí Gostoso Gostoso O Gio fazendo uma chave aqui, né Mais 15 Era vulcânica e sanguínea Aí, né Nessa mesa aqui Eu fiquei preso nesse porco Aqui, ó Roscou no porco Puta, mano Corri pela vulcânica Caraca Mas a vulcânica Não é só você ficar longe Que solta as paradas Mas aí que tá Eu fiquei preso Ficou preso no porco Ah, e aí Tava longe dos outros, né Isso Que merda, hein Beleza Vamos, vamos Usar o bust aqui É bom nós usar Isso aqui não, né É preciso, né Foca amanhezinha ali, né Porroca na foca A Lady, Catrio Agora mata o peão do baú, aí Roda, roda, Maria Vem, vai dar cá, Maria Bate no bicho comigo, Maria Marroi, Maria Isso, meu amor Vem, tragar, Maria Probeia estuma Se fode aí, Maria Olha lá, rodou o peão da casa própria Roda, roda, voa aí, Maria Aí, agora Caralho Joga-se de novo Agora, olha, liberou a chave Toma até aqui, eu vou pegar Ah, maneiro, véi Desenha aí um arcoeiro Aqui, ó Aqui eu pego a chave A chave tá no loot E o cristal, não E aqui, pega o cristal aqui atrás Interessante 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 Quando eu queria Não cai uns bagulho desse Quando eu vinha, ó Então, mano Aí, agora Vem por aqui Quando eu queria Matar os cavalos É, ué Cavalo Mata os bichos aqui Cuidado aí, ó Os cavalinhos, hein Você quer mais cavalo Os bichos ou o Pedro? Os bichos não tem nada De cavalo, né? Mas é Vem pra cá 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 Todo mundo emita Ô, Hugo, fala aí, véi Seja bem-vindo, mano Obrigado pelo follow Bem-vindo É o comido Bem-vindo E aí, jovem Oi, esse Eu tô ficando meio embriagado aqui Os bichos estão meio Me jogando cachaça Dorga, Manolo Ó, briga de barba Agora vem pra cá Aí, vem pra cá E agora Aqui tem que tomar cuidado Aqui tem que tomar cuidado Porque é muito dano Ô, rapaz Mais um follow E a Mamura HS E aí, brother Como é que você tá? Segue o X Aqui que é chato Valeu pelo follow, brother Segue o X aí O X de Chininha É quase isso Ou de Ninchinha Chegue o X e que é chato Trazer os bichos Não bate, não solta, viado Que porra É muito dano Eu falei Que isso? Eu falei que é muito dano Trader os bichos nos gás E ele vai lá e bate Quem é que bateu, véi? Você Que eu, mano Foi o escudo Opa Na hora, ó Dead, solar Então você imagine fazer essas coisas aqui Com 860 de level Aí é pesado Beleza, japa Toda tá vivo Teje vivo Peraí Aqui vai nascer as aranhas Teje doendo na arma No moco, véi No moco Prenda as aranhas Vai lá o Peter Taca a porra do escudo É o escudo, rapaz Que é o escudo do poder Do inferno, essa porra Pô Tô na casa do caralho Ai, mano Foi mal Primeira vez que eu vejo O Chuta ficando nervoso Ah, não é possível Eu prendi no maior cuidado Bate na aranha, Maria Depois eu vou querer ver essa parte Esse escudo é louco, mano Cuidado aqui Que tem muita Muita Tem muita teia Cada teia é um problema Cada vez que passa numa teia Elas descem do teto Vem pra cá, Maria Segura uma Vem pra cá Tá vendo o portalzinho lá no fundo, né? Sim, senhor Esse é o que vai pra carasar lá em cima, né? E tem, tipo O cristal tá no lado dele Passa na teia, não Vai se tornar aqui Burst aí que é muito dano agora Não foi o escudo não, desgraçado Não foi não Não foi não, demônio Nem taquei o escudo agora, velho Tipo, não vamos ver isso aí Vamos, depois devemos ver o tiraterra Joga essa porra de escudo Agraram as orainhas aqui Aí eu só agrei quando elas estavam tudo junto, cara Na próxima te dou uma bicuda na cara, amigo Da hora o Chuta Puta O escudo do cão, mano Valeu Que escudo desgraçado Alguém saiu a grana Aí quando olha, tá lá Vem correndo, vem correndo aí Clica no portal Que? Isso, vem ali e vai no portal 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 Vou soltar um repair aqui pra nós Que eu morri umas 40 vezes já Pode entrar? Isso Pode Agora é por aqui, ó Volta aqui Tem um boneco aqui, se quiser Opa, vou pegar, vou pegar Peraí Tem oito minutos, dá tempo Gasta o repair da guild aí Que ele nem gosta Tem que matar o olho grande lá em cima, né tio? É, tem que matar o... O primeiro bota Aquele desgraça Aquele inquisidor lá Será que nome que é que lá pô? Guia nós aí, mano Que eu não sei fazer isso não Tem inquisidor, olho grande Não, é o... Caricaração, desgraça É o curador, né? Curador Ah, o curador é o... O robô? Isso Puta merda Ah, mano Pelo amor de Deus, trovoada Cala a boca Porque eu quero jogar Não quero ligar com o curador, não Ô, se isso fosse aqui Minha mãe já vinha umas 10 vezes Vai queimar Vai explodir na sua cara o PC É foda E o pior que já quer que você explica O que significa filtro de linha Nossa, nem fala Eu tenho ligado no estabilizador Mas não ajuda nada não Já queimou minha fonte uma vez Ah, o estabilizador é foda Ele puxa, né? O filtro ele queima o fusível, mano Aquele foda é tudo Sim, o meu é assim Não tem, tipo Não tem estabilizador É E, tipo Você liga a fonte real no estabilizador Desgraçado Por isso que queima Ué, não pode não, mano Ah, agora já foi Nossa, tira isso aí, véi Compre um fio de linha amanhã pra você Como eu comprei o PC Venho atrás escrito Não botar É Mesmo que você não queime por curto Alguma coisa assim A sua fonte, ela fica brigando com o estabilizador Pra ver quem que puxa energia Tipo, controla mais a energia, tá ligado? Aí o... Aí ele... Aí eu acho que é azar do cara, sabia? Vale a pena Vale a pena Já, eu já perdi, véi Aí você vai ter que gastar uma nota com a fonte Pior que é com uns 400, 500 conto Nada, só quebou uma vez, véi Só quebou a fonte, a fonte era boa Não há muito tempo já Como é rico, né, gente? De 10 anos que eu tenho PC, porra Meu estabilizador tá daqui até hoje Nenhum queimou parada não É azar de quem tem... A fonte você ainda pode desligar as fontes de energia de cada uma das entradas Pra ficar só em uma Nenhuma? Eu não entendi a vantagem Porque se você vai desligar, você não tem porra nenhuma encaixada ali É você deixa tudo na... Porque deixa tudo em uma principal e uma outra Se der problema, só vai pra um fusível Exatamente Aqui em casa eu ligo o Playstation A cada entrada é um fusível Ah, entendi Aqui em casa eu ligo o Play, a TV, o PC, o monitor, tudo num fio de linha só Se estourar, ou vai... De duas, uma Ou vai queimar o fusível ou vou perder tudo É, ué Aí fudei Não, mas dá nada não Só pra queimar, queimou Nossa, que cara Rico Aqui com os relâmpagos, aqui é foda, viado Não, aqui não dá tanto não Só hoje que tá extremo, por causa do verão mesmo Ai, ó o bicho, vem Caralho de Siren, se viu, mano Mata o Zad, porque o Zad que vai matar nós, não o boss Não, pera, resetar o boss aqui Vai resetar? É, puxou ele nessa porta, ele reseta Coloca o bicho, bugou o bicho No mítico, eu não sei se reseta não, hein Reseta sim, é que o outro tanque agrou Que outro tanque, mano? Aí, aí, aí trolou Agadas, agadas Que outro tanque, e aí, véi? Aí pergunta que outro tanque Depois eu vou tirar uma print aqui Eu tô de DPS aqui, rapaz DPS com shield Dropei um cara que fala igualzinho em você É um goiano Nossa E aí, aí Shark Shark on Beleza, mano? Erradicar Erradicar Boa tarde Tô com medo de piqui, véi Tem uns piquitão aqui, véi É, ué Piquitão Ele fala igual aquele carinha É, ué É, ué Olha o escudo aí, olha o escudo Nossa, esse jovem Tá queimando o shaman Olha o tanque Tá pegando fogo, bicho Puxa essa porra aí Tira do raio, ué Eu tava atirando Você tava atirando pro lado errado Impedimento Puxa, eu nunca levo o bicho pra longe Ele arrasta pra cima Mano, devia todo mundo joinar de tanque E a gente vinha aqui, hein Beleza, vamos pegar o cristal agora aqui Chupa Não é por aí, chamei Dá um salve pro chuta aí, ó Tem que voltar Pegou o cristal, voltou Olha lá o buff, ó Pegou a luva melhor que a minha, véi Olha lá o buff, ó Presença de Mediv Você obteu a visão Você obteve a visão maior Ainda que curta Sobre a mente Ou passar de Mediv Ainda que curta Tem vírgula Deu Mano, foi doida, véi Porque, carai Foi coisa de 40 segundos Pra matar o boy Aí, sopro Tô falando que eu falo igualzinho em você Você não tá acreditando? Quem, quem, quem? Eu não tô entendendo Que isso, mano? Tô ladrando, tô ladrando Meu Deus Carai Só vai brotando, nego Quem que é o cara aí? Fala aí, qual que é o nome do Joe? Nossa senhora, tá alto Chuta Chuta Ai, ai, ai Igualzinho Mano, que isso? É o clone, véi Aí, chuta Dá pra gente fazer altas paradas Muito loucas, mano Fala assim Dá pra zoar, hein, véi Dá pra zoar 2k tá no bagulho agora, véi Vixe maria Ops, não é aqui Fala assim, fala assim Aí dentro, mano É pra onde agora? Mal caminho é o que há, mano Você é morto lá, não? Ah, não, pera Me perdi aqui Foi mal igual É aqui, ó O X não marca o caminho É O X é pra onde você não vai Ô, antes de matar o boss aqui Vamos matar o cavalo Lá embaixo da montanha Cara, hoje eu vou ganhar Duas montarias nessa dungeon É o cavalo, o cachorro Decide aí, véi Em 4 minutos Só se for pagar tudo junto Ah, eu consegui tirar A parada lá do Discord Aqui no WoW O quê? É, que tem negócio Fica aparecendo aqui no WoW Fica parra pra caralho Ah, Shift Tab lá Aparece a careta da galera Na parada É, fica atrapalhando ali Às vezes você quer clicar num cara Pra rilar alguma coisa assim Você não tá vendo o like do cara Ah, puxa o Zizade, porra Errado pra caralho, bicho Tachou tanque, hein Não, ontem eu fiquei tão puto Nesse negócio aqui, véi Toda hora o bagulho pegou fogo em mim Tá pegando fogo É, ué 4 vezes que eu saí correndo O bagulho tá com fogo em mim Vou fazer uma macro aqui Pra toda vez que o Pedro usar o escudo Ó, ataca da mãe, véi Tem que usar, desgraçado Pior que agora fui eu, né, meu macho Voltei E aí, tio E aí, Pedrão Bom, vamos ter que matar o boss aí, né Só não vai dar tempo Vai ter que usar de todo aí Nossa senhora Meta o E aí Vamo fazer... É? Não, vamo fazer nada não Precisa não Precisa não Ó, veneno Ademuncia aí, galera Isso tá longe demais Ah, interrompe o bicho aí que tá curando Tem AD curando o meio Isso, não mata, mata todos os AD 4, 3, 3, 2, 1 Ah, isso aí que dá não ler a porra da quest Move, move pro... pro... pro Pedro aí Isso aqui, a quest não completa Você tem que botar aqui a porra do Top no chão Quem traga os líderes da FT? Tem umas quests que são foda, né, cara Não explica direito o bagulho O cara fica quebrando a cabeça meia hora com um bagulho fácil Porque, literalmente, eu sou daqueles que, tipo assim, pega a quest e vai fazer Aí não olha que tem um item pra você usar Ih, grava Beleza, agora vamo subir lá de volta Dropo nada, mano, nada Dois minutos, dois minutos Corre como se não houvesse amanhã, véi É, ué É, ué Mulher tá de TPM atrás de tu com um chipote com espinho, mano É, ué Mano, cê pode correr bem, mano Aí o Pedro para pra tacar a escuda É, ué Porra desses Ah, estouraram aqui pra trás Olha, eu tô até forte, né, eu tô passando Porra, agora morreu o Adi, veio o cachorro atrás de mim Sai daqui, diabo Cachorro? É cavalo, mano Tô igual um carteiro fugindo na rua, mano, cheio de cachorro atrás Bom lá então, vamo... Chama o xamã aí O mano de garazã, mano Essa aqui é a famosa luta que o Mediv tá tentando matar o... Olha lá Que vai dar esses 12, 10, 11 segundos aí Sim, sim, já chamou Olha o dragão Agora a transformação, ó Nossa, aí ficou louco, mano Cara, essa montaria seria foda, velho Mas é essa montaria que vai trocar Relaxa que é minha Eita, cuzão, sério? Aham Tá bem aí, mano Eu vou quicar todo mundo do grupo agora Zica, hein, mano É mesmo? Mata o bichinho, cara Nocturno? Que chama? Mata esse carinha aqui Eu vou quicar todo mundo do grupo Vai, vai, vai Eu vou matar sozinho Aham, quem pegar um debuff vai lá no fogo lá Até perder umas porcentagens de... Eu, eu, eu Isso ou o healer ali, ó Ele tem que no fogo, perder vida Ele não se cura Ele não tá no fogo Ele não tá no fogo Não, não se cura Aí, agora pode sair Eu vou acabar com você Chama o dragão Vem a cá Vai dragão E aí, quem que vai ter a sorte de pegar, será? Ah, mano Cê tá ligado que é do pai, né? Fé no pai Quem morrer não vai ganhar a mount Tananã Vamos lá, vamos ver, vamos ver Ah, não fui eu Não fui eu Não foi eu Foi alguma então? Vai testando Maô Vamos ver Ah, filha da puta Olha que lazareta Mano, não droppou não, droppou Droppou? 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 Droppou aonde, gente? Muito cagado, velho Ah, dessa vez eu não passo não Cês desculpa aí, ó Chupa, Jô Na próxima eu venho ajudar Boa, mano Segunda vez, cara A outra eu passei pros caras Semana que vem a gente faz de novo, cara Alguém? Pior que dá Semana que vem não, acho Dá pra fazer semana, não? Dá sim, só a outra Tipo, tem que... Oh, eu posso fazer Pera aí que eu vou alugar outro charme Mas se vocês quiserem fazer semana que vem Nossa, mano Eu preciso sair aqui, guys Ah, não, velho Tá cedo, dorme aí Nada Nada, eu preciso fechar a live Outro dia aí nós faz, então Pode ser Sem treta Ajuda todo mundo pegar Valeu, tio Muito obrigado Falta pegar aí os três? É, falta nós três Exatamente Oh, mas vamo lá fora A equipe... Vamo lá em dala A equipe ela lá Pra nós ver como é que é a rolê Vambora Vamo lá Só espero... Duas horas depois eu... Eu chego Todo mundo já foi Já mostrou a montaria Oh, a galera voltando no chat aí, guys Valeu, mas... Já já tá acabando a livezinha Mas não gringa não Que tem vídeo no YouTube lá Pra dar com pau Hoje é mais engraçado o cara mesmo Essa montaria mesmo Nossa É, mano Podia dropar essa montaria Pera aí que eu vou mandar um vídeo Pra beleza já agora Ô, Leonardo Valeu pelo follow, meu querido Brigadão Seja bem-vindo aí ao canal Pode sentir a vontade Pra perguntar Sempre que quiser E a galera É trova a garai Mas o povo é gente boa Beleza? Todo dia tá rolando live aqui Umas quatro horas A mesma galera jogando na horda O pano freneticamente É isso aí Bele... Cheguei! Tô em dala Essa aqui ó O cara já ficou do tamanho gigante Só pra snobar Ó, eu tô travado Filma aí o Galvão Filma aí o Galvão Filma aí o Galvão É, ué Puta que pariu, véi Que mount louca Aonde? Você vai ficar aí que eu quero ver também Fica aí Puta que pariu, véi Que montaria louca, véi E fácil de pegar E fácil de pegar, mano Na moral Foi mesmo Fácil a gente só pega É, é só pomítica E matando os bichos E pegando o cristal, não é? Sim Aí pega o cristal É a chave lá no... No... No malucão lá E aí sobe lá Quem pegou uma vez Já não pega de novo, né? É Quem pegou não... Tu quer vender a desgramento? Aonde cês tão? Em dala Bem aqui em frente da onde cê nasce Com a pedrinha Quando é você mesmo? Peraí, peraí Meia hora pra download nos personagens aqui Cheque aí, meu camarada Na guilda Você não tá na guilda com a gente? Tô Mano, que foda, cara Cara, que montaria Não, que mount animal, véi Eu tô pirando aqui Eu tô em galera também Tô num... Draco azul aí Mano, que isso Olha ela por trás, véi Que da hora, cara Tô louco Cês tão onde fica o fly No banco? É, na saída do fly E aqui onde fica a bichinha que vende o mamute? O mamute Uau, também tô aqui, ó O mamute pequenino Mano, é dois dragão de fogo voando aí, véi Sabe o que que é? Acho que é a cross-realm que tá bugando aí, né? Deixa eu sair da PT aqui Ah, deve ser isso Bonita montaria mesmo, hein? É da hora É da hora Com mais Com mais Com mais ou menos Mais ou menos, né? É, ué Galera, eu vou fechar live por aqui então Tem alguma coisa aí no finalzinho da live? Meu, o crachou dizendo que não tem minha hora suficiente Joga fora essa bosta Fui desvazando Aquele abraço Valeu, mano Até embora Olá Olá Matemar Settings Beijo Aqui kem